Música Nesta última terça-feira, dia 25 de setembro, o governador do Estado de São Paulo, Márcio França, marcou presença em um evento que foi realizado na sede central do CPP pela Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo. Na oportunidade, a TVCPP questionou o governador sobre o reajuste salarial dos professores de 10,15%, que continua sem resolução. Houve uma liminar do Supremo Tribunal que proibiu o governo de São Paulo pagar. Se tivesse autorizado, eu fui pessoalmente lá na ministra do Supremo, na presidente do Supremo, reivindicar a ela que ela revogasse a liminar. Se ela revogasse, eu pagaria. Porque eu não posso dar reajuste no período eleitoral. Eu poderia se houvesse uma sentença judicial. E havia uma sentença judicial. Um acordo, na verdade. Só que com a liminar dela, ela suspendeu os efeitos. E aí suspendeu o pagamento. Claro que... Eu sei que não é o ideal. Todos os servidores públicos ficaram com 25% de defasagem. Porque ficaram três anos praticamente sem nenhum tipo de atualização. Agora, todo mundo está encostado no teto. Nós estamos no teto. Como é que a gente vai mexer nisso? A gente tem que ter outras formas de arrecadação. E, em especial, outro mecanismo de arrecadação que não é o que tem hoje só. O formato que tem hoje condena a gente a ficar com esse padrão. Que o servidor acha que o Estado está fazendo as coisas mal feitas. O Estado acha que não está fazendo o correto. As pessoas acham que tudo está sendo mal gerenciado. E isso vai criando uma catarse negativa. Quem vai inverter essa ordem do jogo é São Paulo. Sempre foi assim. O Estado acha que o Estado está fazendo as coisas mal feitas. O Estado acha que o Estado está fazendo as coisas mal feitas. Obrigado.